Olha, o Sindicato Rural do Jataí está realizando a doação de cestas básicas para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É mais uma ação que envolve empresas do agronegócio, que envolve o setor do agronegócio. A MECOL prestou um serviço de excelência e qualidade na parte elétrica de um armazém de grãos para a empresa reunidas do Pontal. A satisfação por parte do proprietário Guilherme Lopes foi tamanha, que resultou em uma generosa doação. Pois é, a nossa empresa, a MECOL Engenharia, nós executamos uma obra para um cliente ali no interior de Goiatuba e, por nossa surpresa, no final, no dia da conclusão da obra, onde colocamos a obra em operação, ele chamou, o proprietário chamou as três empreiteiras que trabalharam, a MECOL fez a parte elétrica, teve uma outra empresa da obra civil e o pessoal da montagem mecânica, que era uma unidade armazenadora de grãos, então, uma empresa ligada ao agro, fazendo as reunidas do Pontal. E esse pessoal, com a satisfação dele pela obra que recebeu, ele entendeu ter recebido uma obra em boa qualidade e tal, e ele resolveu fazer uma doação. Ele doou para cada, no total, 1.300 cestas básicas e dividiu entre as três empreiteiras. E nos incumbiu de que nós fizéssemos a distribuição dessas cestas, na cada empresa, na sua sede do município, para pessoas carentes, pessoas de maior vulnerabilidade. A surpresa pela atitude considerada nobre e generosa, já tinha uma destinação na mente daqueles que receberam as cestas básicas. Então, aqui no Sindicato Rural, a gente já tinha um programa, já feito há outros anos, de campanhas de arrecadação dentro do agronegócio, e continua sendo dentro do agro, porque são empresas voltadas para o agro. Então, nós vamos fazer aqui, já pela expertise que tem aqui no Sindicato, de já ter as instituições parceiras que trabalham com as pessoas mais carentes, já sabem quais são as famílias mais carentes da cidade, nós faremos a distribuição dessas cestas aqui no município de Jatai. O agronegócio é unido de uma maneira em geral, mas em especial em Jatai, os produtores estão sempre envolvidos em causas sociais e humanitárias. O alimento que produzem em suas terras é doado de bom grado e compartilhado, mostrando que a força do agronegócio vai muito além do campo. A nossa função, a função do agro hoje, nós temos a nobre missão de produzir alimento. E o que o nosso cliente lá realmente falou, nós temos que distribuir aquilo que nós produzimos. Então, acho que isso é bonito, né? E além de produzir, a gente tem, e o próprio sindicato que também a gente tem essa função, a gente entende que tem essa função social e poder, quando pode, ajudar também a coletividade, a comunidade, principalmente aquelas pessoas em situações mais vulneráveis. O agro brasileiro, além de produzir alimento para o Brasil, produz alimento para o mundo todo. E nós estamos, de certa forma, ajudando a distribuir um pouco daquilo que a gente pode para os mais necessitados.